Boa noite! Os motores voltam a roncar em Interlagos. É a abertura da temporada de Fórmula 1 95. No cockpit do Roda Viva desta noite está Rubens Gonçalves Barrichello, a grande esperança brasileira. Impressionado com o desempenho do novo motor Peugeot, Rubinho diz que seu Jordan 1 95 tem cara de vencedor. Diz a lenda que Rubens Barrichello começou a pilotar antes mesmo de saber soletrar a palavra corrida. Aos seis anos, Rubinho já ia a mais de 100 por hora atrás das vitórias nos campeonatos de kart. E conseguiu. Ele foi cinco vezes campeão paulista e brasileiro. Aos 17 anos ainda não podia dirigir nas ruas, mas já disputava o campeonato de Fórmula Forte. A vida corria rápida para Barrichello. Sozinho ele se muda para a Europa e é o campeão na Fórmula Opel. Na temporada seguinte, Rubinho continua no alto do pódio. É dele o título de campeão da Fórmula 3. Depois de uma passagem pela Fórmula 3000, realiza um sonho de criança. Entra para o clube da Fórmula 1 pilotando uma Jordan. Rubinho terminou 1993 em 17º lugar. Uma acelerada dramática, no entanto, mudou a sua carreira. Em abril, ele escapa por pouco de um pavoroso acidente em Imola. Dois dias depois, Ayrton Senna, seu ídolo e amigo, morre na mesma pista. Rubinho supera os dois golpes. Chega a pole position. Sobe pela primeira vez ao pódio da Fórmula 1 e fecha o ano em 6º lugar. 1995 começa cheio de esperanças. A Jordan tem agora um motor melhor. E o piloto, um contrato maior. A Pepsi fechou com Rubinho um generoso patrocínio, que, especula-se, chega aos 3 milhões e meio de dólares. Para entrevistar Rubinho Barrichello, nós convidamos Cláudio Cassugui, que é comentarista da Rádio Jovem Pan e da TVA e diretor da revista Auto e Técnica. Bárbara Gância, que é colunista da Folha de São Paulo. Paulo Anchovinhas, repórter do caderno Zap do jornal O Estado de São Paulo. Marco Zampone, redator da revista Auto Esporte. Celso Miranda, repórter da Rede Cultura de Televisão. Maurício Cardoso, subeditor da revista Veja. Ian Balder, comentarista da Rádio Eldorado. E Cândido Garcia, repórter e comentarista esportivo da Rede Bandeirantes de Rádio. Nós lembramos que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por 30 outras emissoras, inclusive a TVE do Rio de Janeiro. Se você quiser enviar a sua pergunta para o Rubinho Barrichello aqui no centro do programa, você pode usar o telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir enviar as suas perguntas por escrito, use o fax 874-3454. Repetindo, 874-3454. Boa noite, Rubinho. Gostou de ver suas imagens aí? É, fantástico. Eu tinha mais cabelo, né? É por isso que você usa tanto boné hoje em dia, ou não? Rubinho, os dois dirigentes máximos da cidade de São Paulo são loucos por corrida de carro. O governador Mário Covas já reservou o lugar dele para a corrida no domingo e o prefeito Paulo Maluf de vez em quando tira seus rachinhas lá em Telagos. Por isso eu pedi aos dois hoje que fizessem uma pergunta para você. Como a pergunta dos dois mais ou menos sintetiza o que passa pela cabeça do brasileiro hoje em dia, eu vou abrir o programa fazendo a pergunta dos dois, tá bom? A primeira pergunta é do governador Mário Covas. Ele diz o seguinte, Eu sei que o motorista é bom, mas o carro dará conta de correr com o alemão? E a pergunta do prefeito Paulo Maluf é a seguinte, O Sena deu muitas alegrias a mim e aos brasileiros. Quando você nos dará a alegria de um campeonato na Fórmula 1? E eu acrescentaria a minha pergunta. De 1 a 10, quais são as chances de você subir no pódio domingo em Telagos? Bom, eu diria que quanto ao desempenho do carro, o desempenho do carro é um, eu diria que é um carro muito bom, que eu fiquei até um pouco assim perplexo com a velocidade da Williams, porque realmente a Williams veio muito mais forte esse ano, mas eu diria que a Jordan está num nível um pouquinho atrás da Williams e da Benetton, mas bem próximo, disputando até, quem sabe, o pódio já no início de temporada. Então eu diria que eu daria uma nota 6,5, 7, como uma chance de subir ao pódio no domingo. Então eu acho que as chances são muito maiores que a do ano passado, mas eu acho que elas existem. Bom, em termos de campeonato, porque depois dessas duas primeiras provas no Brasil e na Argentina, também entra o Nigel Manson com a McLaren. Quer dizer, para o ano todo, como você vê a temporada? Eu vejo ela muito melhor do que a do ano passado. Eu fiquei na Jordan com muita afirmação, realmente querendo ficar na Jordan, porque o grande problema da Jordan no ano passado era o motor. Com a Peugeot por trás da equipe Jordan agora, nós temos uma força muito maior de tecnologia, de eletrônica, de desenvolvimento. Então eu diria que nós temos uma força muito, muito maior. E em termos de campeonato, acho que demora um pouco ainda. Eu acho que a alegria que o Ayrton nos dava era muito maior do que ainda o Rubinho pode dar. Mas de certa forma, acho que o campeonato, se nós tivermos a chance de lutar por pódios e até, quem sabe, uma vitória esse ano, eu acho que o ano que vem a gente já tem uma possibilidade um pouco maior. Rubinho, no final da última temporada, para o início dessa, ficou uma fase meio nebulosa, um negócio meio mal explicado. No final do ano, você tinha praticamente tudo certo com a McLaren e parecia definitivo você guiar para eles esse ano. Depois você renovou com a Jordan. O que que empacou a negociação com o Ron Dennis? Falta dinheiro? Ele não agritou no teu talento? O que que aconteceu? Não, o primeiro foi... Foi que a Jordan, em julho, ela não tinha nada no papel ainda. Não tinha nada assinado. A princípio, ela continuaria com o carro Jordan, com o motor Hart. E isso não era favorável, porque o Hart é um motor muito bom, mas que necessitava de mais dinheiro para desenvolvimento. Então, quando a McLaren se aproximou da gente, eu acho que foi uma coisa, assim, essencial na minha carreira. Foi uma coisa, assim, que era o momento. E eu me vi tanto, tão emocionado naquele momento, que eu passei por cima do Geraldo, do meu pai, e acabei assinando um papel. Não sem a presença deles, mas eu acabei assinando um papel que aquilo depois me prejudicaria um pouco no final. Porque o Ron Dennis, sabendo daquela assinatura, ele me deixou um pouco de canto, tentando resolver os problemas da equipe, porque, afinal de contas, eu já fazia parte da equipe McLaren. E aquela coisa foi se deteriorando. Eu acho que o meu contato com a Jorna, além de profissional, é muito familiar. É uma coisa que eu curto bastante, esse contato, amizade, mesmo com os mecânicos, eu trato eles como irmãos, realmente. Então, isso não aconteceu em nada na McLaren. Eu fui uma vez à fábrica e ficou aquela coisa muito baixa. Não estava indo para frente. E quando eu soube que a Jorna teria ou a Ford ou o Peugeot, e eu torcendo um pouco mais pelo Peugeot, porque eu achava que realmente a Peugeot tem uma vontade enorme de bater a Renault, e isso é muito forte, a coisa começou a ir mais para o outro lado, e só bastava aquela questão de poder sair daquele papel que eu havia assinado. A data se expediu e nós assinamos com a Jorna. O Rubinho, você tem, agora a Jorna tem um bom carro, tem motor, tem um bom piloto. O que falta para a Jorna brigar com a Williams e com a Benetton? Eu acho que a Jorna, uma comparação exata com a vida real, a Jorna é uma criança com um pouquinho a mais do que ela pode ter na mão. Então, os problemas acontecem, as coisas normais acontecem, como no caso, alguns problemas de eletrônicas, de eletrônicos que aconteceram nos treinos são normais, mas aconteceram. Eu tenho certeza que uma equipe que já vinha, por exemplo, trabalhando com a embreagem nas mãos, não teria esse tipo de problema. Então, é uma coisa que é ainda muito cedo para a Jorna, de repente, ganhar um campeonato, e de repente nós temos já um equipamento eficiente, um equipamento que nos dá a chance de até acontecer isso. Apesar que 95 eu acho muito cedo, eu ainda acho que o equipamento dará até a chance de, quem sabe, vencer uma corrida, mas ainda é um pouco cedo demais. É o quinto ano da Jorna, eu acho que para o quinto ano de uma equipe, ela vem, acho que é até melhor situada que a Benetton em 83, 84. Bárbara Gantz. O teu tom está bem mais baixo do que o tom depois dos treinos do Estoril. Você estava bem eufórico, falando, é um cara vencedor e tal. Como é que mudou esse tom? Como é que você estava muito empolgado, né? Agora você já está falando de seis ou sete para subir no pódio. Foi o Geraldo e o teu pai, o Rubão, que falaram, olha, vamos abaixar um pouquinho essa expectativa aí para não deixar todo mundo esperando muito. Não, mesmo porque as coisas que eu falo vêm do coração, eu acho que só às vezes quando eu falo alguma coisa errada, meu pai vem e dá o puxão de orelha como o pai. Mas não como o Wilson. Não sei, não conheço. Sei, sei, sei. Eu diria que eu realmente fiquei impressionado com a velocidade da Williams. E no primeiro dia em que eles viraram na casa de 1 em 21, eu fiquei muito impressionado. E isso baixou um pouco a minha bola. Porque eu realmente achava que o nosso carro era capaz de disputar em São Paulo, por exemplo, até a pole position. Mas não é mais. Não é porque a Williams mostrou, a velocidade do Schumacher também mostrou. Apesar da gente continuar no plano, digamos assim, entre os seis primeiros, eu acho que baixou um pouco a minha expectativa. Se chover, melhora? Ah, se chover, sempre melhora. Sempre melhora porque iguala a condição dos pilotos. Eu acho que, principalmente em São Paulo, que eu já conheço os pequenos buraquinhos, eu acho que melhora sem dúvida. Essa diferença está onde? Motor ou chassi ainda? Essa inferioridade de vocês em relação ao Williams? Olha, um pouco do conjunto. Rubinho, você podia aproveitar a oportunidade de explicar para o nosso telespectador o que é um chassi, o que é um motor e qual é a sua diferença? É difícil selecionar o chassi do motor. O chassi é todo conjunto. É o próprio Jordan, é onde as peças se unem, digamos assim. É onde realmente você tem o chassi, por exemplo, do kart, que são tubos, que são coligados. O Fórmula 1 é igual. E você tem a parte do motor atrás. No nosso caso é um motor 3 litros Peugeot. Enfim, acho que aí eu liguei o carro ao motor. Celso, por favor. Rubinho, você mesmo falou que conhece, aqui em São Paulo, conhece cada buraco. Mas esse ano fizeram umas modificações para melhorar, supostamente melhorar a segurança. Ontem a gente viu o teste de segurança que foi feito com o Fórmula Ford. O rapaz pegou o carro lá, passou direto por uma caixa de brita, que teoricamente é muito mais segura, porque é maior, a distância dela é muito maior, e bateu forte nos pneus. Estragou bem o carro, ele se assustou, ele se machucou. O Fórmula 1 vai passar lá pelo menos 70% mais rápido. E teoricamente vai passar mais voando ainda por cima daquela caixa de brita. Aquilo virou um ponto perigoso da pista? Eu não pude checar pessoalmente a pista de Interlagos. Eu farei amanhã, se Deus quiser. Acho que é a primeira vez onde eu posso ter um contato direto com a pista. Mas eu vi o acidente na televisão e eu posso dizer que fiquei bastante chocado com o que vi, mesmo porque eu acho que não há necessidade de tal velocidade. Eu acho que foi excelente até para os médicos que puderam tirar realmente o piloto de dentro do carro de uma maneira de como seria. Apesar que o impacto foi 30% de um impacto real de Fórmula 1. Mas eu acho que o acompanhamento dos pilotos seria quase que necessário nas mudanças da pista, nas mudanças de regulamento. Eu acho que a FIA deveria evoluir um pouco mais esse pensamento e dar essa chance aos pilotos de poder realmente assumir o controle um pouco disso, de fazer essa zebra assim, de fazer o pneu aqui. Agora, os pilotos não exercem uma pressão para... Isso também não é um direito que os pilotos têm que conquistar, Rubinho? Não, isso existe. A GPDA existe hoje em dia. Na próxima quarta-feira nós temos uma reunião com todos os pilotos para saber dos problemas que estão acontecendo. Só que não é um fator ainda predominante dentro da Fórmula 1. Eu acho que os pilotos unidos conseguem alguma coisa. Mas, de uma certa forma, eu acho que os pilotos teriam que ter um pouco mais de envolvimento quanto à segurança do próprio carro ou da pista. Eu dou dois exemplos. A pista de Silverstone e Manicurse, na França, são duas pistas que mudaram totalmente e são totalmente seguras. Então, é uma pista onde eu realmente entro, sento no carro e falo agora eu vou dar tudo porque se eu bater eu estou seguro. Uma curva como Laranjinha, como eu vi ontem, é uma curva que está um pouco... Eu não sei se tirando a parte... Porque ela era uma parte baixa que tinha uma elevação. Agora aquela elevação já não está mais lá. Ela é um pouco mais baixa. Talvez isso tenha prejudicado um pouco a curva. Então, necessita de modificações. Eu acho que os pilotos teriam que ter um pouco mais de... Cândido Garcia. Rubinho, eu quero saber como é que vai ficar a tua cabeça. Porque, veja bem, 22 anos, dois anos de Fórmula 1, você parte para a terceira temporada. E aconteceram alguns fatos que determinaram uma concentração em cima do Rubinho Barrichello. Quer dizer, todas as atenções em termos de Brasil ficam em cima do Rubinho. O Cristian foi para a Indy, infelizmente perdemos o Ayrton no ano passado. Nós temos o Pedro Paulo e o Roberto que estão em uma equipe nova que ainda começa o trabalho. Você está preparado? Porque fatalmente vai haver muita cobrança, muita comparação, muito assédio de público, de imprensa. Como é que você vai administrar isso? Quer dizer, como é que está a tua cabeça? Olha, apesar de tudo, eu me sinto super tranquilo. Eu tenho dormido bem, tenho acordado bem. Eu acho que existe essa coisa um pouco maior da pressão que, sem dúvida nenhuma, existirá. Mas, acima de tudo, eu tenho um apoio tão grande do povo que isso me deixa realmente muito mais sossegado em termos de resultado, em termos de... daquilo que eu realmente posso fazer no ano de 1995. Então, eu te dou um exemplo. Outro dia, um segurança, de onde eu fazia o comercial, ele disse que eu estava na... Toda noite, quando ele rezava, ele pedia sempre uma coisa para mim, uma coisa do bem. Então, cada dia a mais, eu fico impressionado com as pessoas, com a maneira de como eu sou tratado. E eu só tenho a ficar calmo mesmo. Essa pressão não te irrita? Quer dizer, você vai continuar sendo um menino rubinho de interlacto, você não vai ter que ficar dentro de uma redoma? Porque, normalmente, a fama tira a tua privacidade, esse assédio constante. É por isso que... Rubinho, e essa vai ser uma das semanas mais tensas da sua vida? Ou seja, você vai passar uma semana aí muito pressionada? Você sente esse clima? Eu não sei. O clima de tensão, lógico que existe. Mas é uma coisa que é uma coisa normal. Nos outros dois anos, eu sempre pensava assim, a única coisa que diferia era que eu largo em 14º, mas o Ayrton está em 1º. Para mim, está tudo jóia. O Brasil continua me amando porque o Ayrton está na frente e não tem problema. Agora, infelizmente, ele não está mais e eu realmente me cobro um pouco mais para que eu possa fazer um pouco a mais. Mas não é que chega a me atrapalhar, não tira meu sono. Faz parte da minha carreira e a pressão sempre fez parte da minha carreira. Então, acho que é uma coisa natural. Claudio, o assunto, por favor. No primeiro número da revista Auto e Técnica, que estará nas bancas dia 2 de maio, eu estou escrevendo que você ganha esse ano o seu primeiro grande prêmio. Pelas características da Jordan Peugeot, qual é o circuito que te dá mais chances para isso? Olha, eu diria que a corrida é sempre muito diferente de tomada de tempo, mas eu acho que uma pista como o Spa Franco Champs, que nosso carro sempre andou bem, é uma pista característica a Jordan se dar bem. Eu diria que nós teremos, inclusive, chances em Hockenheim e Monza, que são pistas que o motor agora, como parte predominante... Mesmo Hockenheim? Mesmo Hockenheim. Eu acho que nosso motor Peugeot é muito forte, inclusive com as velocidades que nós alcançamos em Portugal, acho que foram muito boas, que acho que até Hockenheim nós conseguiremos um bom resultado. É uma pista, eu acho que até Interlagos. Interlagos é uma pista favorável ao nosso carro. Então, eu não sei. Seria indiscreto perguntar a que rotação chega esse teu motor, já que você falou em Spa, Hockenheim, Monza, são três pistas de alta velocidade. Olha, eu não sei se o pessoal da Peugeot ia ficar contente. Eu perguntei para o Jabulho. Menos que 17, mais que 15. Deixa eu ouvir isso. Rubinho, vamos sair um pouquinho das pistas e vamos para a sua vida particular. O Caderno Zap fez recentemente uma enquete entre adolescentes para escolher o piloto mais bonito da Fórmula 1. O Christian Fittipaldi foi escolhido o número 1 das pistas. E, ao contrário, você foi visto como o mais feio de todos os pilotos. Você acha que esse fato atrapalha alguma forma a sua carreira? O Tom Cruzes, né? Sabe que a apelida é Tom Cruzes, né? Tom Cruzes credo. O Christian, o mais feio? Não, o Catayama, o Catayama, deixa eu ver, até o Belmondo, o pai dele é bonito, mas ele não é, né? O Bado é, mas tá bom, mas de qualquer forma, não atrapalha em nada, porque, afinal de contas, eu não estou ali para ser modelo, nem para ser uma pessoa bonita. A hora que eu me realizo, a hora que eu fecho a viseira, é a hora que ninguém vê minha cara. Então, com certeza, não atrapalha. Eu percebi que a sua namorada não te acompanhou hoje aqui durante a entrevista. Você acha que esse tipo de coisa também flui no seu relacionamento com as pessoas? Você tem tempo para ser feliz fora das pistas? Tenho, e principalmente sou uma pessoa super feliz fora das pistas. Eu acho que a coisa com a namorada, primeiro que ela tem o trabalho às sete horas da manhã, amanhã. Segundo que, acho que vale a pena ela ficar vendo a televisão, afinal de contas, ela ia estar vendo a mesma coisa que eu estava vendo aqui, né? Então, um beijo, um beijo, mas... Aliás, Rubinho, essa coisa que você sempre está agora aparecendo em fotos, nas caras, em todo quanto é lugar, dando uns beijos na Patrícia, você não acha que, de repente, é um sinal de uma certa, digamos assim, maturidade? Olha, o Rubinho continua sendo o meninão que sempre foi. Eu acho que o que mais importa na minha vida é que, que eu realmente, para que eu saiba lidar com essa pressão, com essa coisa toda, é que eu tenha o tempo certo de voltar a ser o menino que eu sou e ter a diversão que eu tenho de, inclusive, ir realmente aos shopping centers e jogar o meu fliperama, porque, afinal de contas, eu tenho só 22 anos... Mas enquanto a gente pode estar dando beijo na Patrícia, é melhor do que jogar fliperama. A Patrícia tem feito coisas extraordinárias. Ela tem se comportado muito bem ao meu lado, tem me dado muito carinho e tem realmente só trazido o bem. Ela não tem... tem só acrescentado. Então, a coisa de poder estar do lado dela e aparecer é um pouco da imprensa, porque, afinal de contas, o Rubinho está sempre ali no meio de mecânicos, no meio da graxa, fazendo a coisa. Então, quando ela está do meu lado, eu vou ser sempre clicado. Dentro dessa coisa das pressões que você falou, eu imagino que uma das preocupações da TV Globo, que detém os direitos do campeonato, de transmissão do campeonato, é a possibilidade do Irvine andar na tua frente. O que você pode dizer para a Globo, para tranquilizar ela? Eu não tenho que dizer nada a ninguém. Eu acho que não tem que haver nada. O Irvine trouxe para a equipe uma velocidade que eu posso afirmar que, acima dele, só existe uma pessoa no momento, que se chama Michael Schumacher. Eu acho que, para mim, é o maior teste. É a coisa que, com certeza, se Deus quiser, com os meus netinhos, eu vou estar falando que o Irvine foi o maior companheiro que eu já tive em todos os tempos, em termos de velocidade. Em termos de acerto no carro, ele não produz muito. Em termos de amizade dentro da equipe, não acrescenta em nada. Mas, em termos de velocidade, ele acrescenta nota 10. Rubinho, em cima disso que a Bárbara falou, não digo que você teve problemas com o Irvine, mas não seria um relacionamento, assim, de grandes amigos. Eu me recordo que, em meia temporada, inclusive, foi fato público, o Irvine deu uma desperta e andou copiando. Ia na telemetria e copiava todos os acertos que você fazia, para depois ele fazer a tomada. Isso te irritou um pouco. Como é que é esse relacionamento de hoje? Não há problemas algum. Inclusive, ele andou muito rápido em Portugal, andou mais rápido do que eu. E eu tive que baixar a cabeça e dar os parabéns. É uma coisa que irá acontecer. Meu pai sempre me ensinou a me comportar como vencedor e como perdedor. Acho que na vida você ganha e perde. Então, como eu tinha dito, eu não tenho que dar desculpa a ninguém. O Irvine é realmente um piloto muito rápido e isso só tem a acrescentar a equipe, porque isso só tira aqueles dois décimos, três décimos que eu tenho no bolso, que eu tenho que tirar para fora para estar na frente dele. Então, com certeza, num carro, principalmente como o desse ano, eu vou ter mais dificuldades ainda, porque o carro escorrega mais. E ele é um daquelas pessoas que anda na rua totalmente de lado. Ele é super maluco nesse sistema. Então, ele anda muito rápido mesmo. Mas é legal você ficar acertando o carro para ele andar? Não, é que eu sou uma pessoa muito boa nesse sentido. Porque eu vou, inclusive, ter umas aulas com o Nelson, como é que ele fazia para guardar aqueles segredos do carro. Quem está falando melhor francês, você ou Irvine? Isso já é uma ajuda. Ah, ele não fala nada. Nada, com certeza. Bom, graças a Deus. Claudio Cazú, por favor. Certa vez, no passado, o Stirling Moss, que fazia dupla com o Fangio na Mercedes, disse a amigos, o meu mais direto rival é sempre meu companheiro de equipe, seja ele quem for. Você entende que o Irvine é isso? Você tem que dividir bem as coisas. Acontece isso porque ele é super rápido e tem o mesmo carro. Então, realmente, ele é o maior rival. Se ele pode fazer os tempos que você faz e ter as mesmas posições, ele é realmente o maior rival. Só que isso tem que ser saudável. Porque se chegar ao ponto de ser uma coisa... Se começar uma briga muito maior, eu acho que separa as equipes. Então, eu acho que a equipe trabalha junto, apesar de que realmente ele não me acrescenta em nada em acerto de carro. Então, foi por isso que eu fiz questão de treinar mais, de ficar um dia mais em Jerez, de ficar um dia mais em Portugal, para achar o meu acerto de carro. Rubinho, o ano passado você e o Irvine não tiveram um problema? Que o Ed Jordan teve que chamar vocês no box, fechar uma batida que vocês deram? Como é que foi? Porque chegou essas... não foi as vezes de fato, mas... Não, não aconteceu nada de grave. Eu, na corrida da Hungria, larguei em décimo, ele largou em sexto. Eu larguei muito melhor e vinha numa tomada passando ele por fora. De repente, o carro dele começou a escapar em cima do meu. Eu não sei se começou ou se foi de propósito. E aquilo, no momento, é uma coisa que te atrapalha um pouco. Você fala, ah, não, se aconteceu isso, na próxima freada eu vou colocar por dentro de novo. Então, foi o que aconteceu. Existiu espaço, era total, não haveria problema se o Catayama não colocasse por fora, porque ele fechou a porta do Irvine, que veio para dentro e que me tocou. Então, lógico, quando batem dois companheiros, eu acho que qualquer chefe de equipe chamaria a atenção para que não... A bronca foi forte? Não, não foi. E é o balde, por favor. Rubinho, você colocou há pouco que os dois adversários mais fortes seriam a Williams e a Benetton. Como é que você coloca a Ferrari nesse contexto? Eu diria que a Ferrari vem muito bem para esse campeonato também. Eu diria que, pela emoção dos dois pilotos falando do carro, eu acho que eles vêm numa situação forte também. Para início do campeonato, eu acho que eles estão na mesma condição que nós e com certeza eles vão crescer e para a gente continuar igual, a gente vai ter que crescer também. Mas eu diria que eles também estão bem. Eu acho que a única equipe que ainda vai ter que batalhar um pouco, eu posso até morder minha língua, mas eu acho que é a McLaren, que não veio com tanta velocidade assim no começo de ano. Você acredita que a Peugeot em sua segunda temporada e a Jordan na quinta temporada, esse elo de união mais jovem, pode dar para a Peugeot um resultado melhor do que deu com a McLaren? Eu acredito que sim. Eu acredito que, de repente, nós temos ainda que crescer como equipe, como profinalismo, como maturidade, como aspectos de experiência realmente. Mas eu acho que fora isso, a Peugeot só tem a ganhar com uma equipe jovem, com uma equipe como é a família, família Jorna. E a Peugeot, isso eu posso declarar que é um motor vencedor. Você disse que o carro vai crescer. Você acha que vai crescer chassi ou motor? Ou os dois juntos? Eu acho que os dois. A cada dia mais eu me impressiono com o motor, que cada dia que eu sento no carro, eu tenho uma evolução nova dentro do motor. Então, isso é fantástico. Na próxima tomada de tempo, que será sexta-feira, se Deus quiser, no Grande Prêmio, eu vou guiar um motor que eu nunca guiei ainda, nem o próprio Irvine. É uma evolução do motor que nós tivemos lá em Portugal. Eu acho isso excelente. Então, por isso que eu afirmo, é um motor vencedor. Mas eu acho que ainda nós temos que crescer um pouco na parte aerodinâmica. Acho que a parte aerodinâmica é a parte vencedora do ano de 95. Parte aerodinâmica significa dinheiro em túnel de vento. Vocês têm isso? Nós temos. Nós não temos os nossos próprios túneis de vento. Me desculpe, você podia explicar o que é túnel de vento também? Túnel de vento é uma galeria de vento, onde, por exemplo, se você colocar uma pessoa de bicicleta, você coloca em forma muito menor. De repente, nessa forma, com um túnel de vento desse tamanho, você consegue fazer uma galeria de vento. Mas, por exemplo, o exemplo da bicicleta é bom porque você coloca a pessoa guiando em pé, mexendo a cabeça, o chapéu que eles usam com uma certa asa. E o vento que eles colocam na galeria do vento é um vento forte para notar onde é que você ganha ou perde. Você ganha uma certa... os quilos aumentam na parte dianteira ou na parte traseira, é melhor ele na posição assim ou assado. Então, as asas, quando você coloca no carro, o carro é uma maquete, digamos, desse tamanho, que colocada num túnel de vento, você começa a conhecer um pouco mais dessa área. Porque o vento é 100% no carro de família. Falando sobre isso, Rubinho, eu acho que os telespectadores têm curiosidade, como é a vida dentro do carro? Quer dizer, você, o pescoço balança mesmo, precisa fazer aquele monte de exercícios para o pescoço, quer dizer, machuca a mão. Você fica ali, acho que duas horas dentro do carro, trocando de marcha. Como é que é essa? Porque parece que é um teste de resistência muito grande que o piloto precisa ter para enfrentar uma corrida no braço. Não, realmente precisa ter muito fôlego, vontade. Fôlego por quê, por exemplo? É, porque você faz muita força dentro do carro. Não é uma coisa tão simples que você dirige só com prazer e acaba chegando ao final da prova. Para ter uma corrida competitiva, você precisa dar tudo. E para dar tudo, você perde os pelos do braço aqui, porque bate aqui. Calos nas pernas, porque bate as pernas. E do resto, você realmente tem que fazer muita força e você tem quase 4 Gs ou 3 Gs e meio de gravidade, tudo em cima do pescoço. Isso calculado daria mais de 70 quilos por 3 segundos. Então, você precisa ter uma força muito grande no pescoço, que é a força maior do corpo. Então, você precisa realmente estar com o corpo em ordem para ter a cabeça livre, para você ter uma corrida normal. Então, o Manso está certo, Rubinho. Porque, aliás, é uma coisa que seria oportuno, Rubinho, explicar. Como é que um engenheiro como o Otri projeta um carro que o piloto de 1,70m não cabe dentro? Numa equipe com todo o suporte da marca. Explique isso para a gente. Então, o Manso está certo de não querer guiar, porque ele diz que fica como uma sardinha dentro de uma lata. Espera, explica melhor. Porque eles convidam o Blunder que tem o mesmo tamanho. É, exato. Ou seja, o Manso está mentindo ou não está? O Manso está achando que o carro é ruim e está arrumando uma desculpa, é isso? Não sei, não sei, não sei, não sei. Ele não vai saber de nada. Pode falar. Não, eu acho que a McLaren sempre foi voltada ao chassi, a fazer um chassi bom. E existe realmente a regra de que se você modificar o cockpit um pouco para cá ou para cá, você afeta a aerodinâmica lá atrás. Isso existe, mas são milímetros que não vão chegar a afetar, porque o carro da Jordan é um carro pequeno, mas que eu me sinto confortável. O Ed Irvine, que tem 1,75m, se eu não me engano, também se sente confortável. Mas olhando de cima, o carro da McLaren é um pouco pequeno realmente. Mas eu afirmo que o Blandel não é tão menor que o Ansel. Rubinho, o biotipo do piloto é esse? Quer dizer, o piloto tem que ser cada vez mais, está nesse padrão? 1,70m, por aí, magrinho, que os carros tendem a ocupar o espaço do piloto? 1,70m eu acho que é a altura ideal para ganhar um carro de Fórmula 1. Existe realmente, o carro às vezes afeta a aerodinâmica, o cockpit afeta a aerodinâmica lá atrás, então isso vai piorando. Mas nesses três anos de Jordan, esse ano é onde o carro é mais confortável. Então, para mim, eu não vejo se a Jordan pode, acho que a McLaren também poderia realizar um... Rubinho, ainda sobre essa questão, dos 30 pilotos, quase três dezenas de pilotos que tem, só quatro estão abaixo dos 25 anos. Está ficando um esporte de velhos ou de maduros da Fórmula 1? Eu acho que a nova fase da Fórmula 1 está por vir. Eu acho que não só de pilotos que correm na Fórmula 3 ou Fórmula 3.000, acho que nós temos brasileiros muito bons correndo na Europa já esse ano. E logo, logo a gente vai poder ver outros brasileiros na Fórmula 1, lutando por vagas e lutando, quem sabe, por pontos logo, logo, logo. É uma coisa que... essa disputa de pilotos acontece muito, né? E o brasileiro, hoje em dia, tem uma porta muito aberta. Eu acho que logo, logo a gente vai poder ver, inclusive, os brasileiros lutando por boas posições. Rubinho, o Nigel, o Nigel Mance e o Emerson Fittipaldi, que não cansaram de dizer que o que arrasa na Fórmula 1 é a fofoca de bastidor, a pressão dos jornalistas, a pressão do público. Isso parece que é verdade, porque a gente viu o Christian no último fim de semana se dar mal lá na Austrália e sair sambando o carro. Eu queria saber o seguinte, qual o segredo para manter a tranquilidade, o bom humor, por enquanto, como você está mantendo? Marcos, eu poderia pegar uma carona na sua pergunta para fazer uma pergunta de um telespectador, o José Maria da Costa Coelho, filho, que é daqui de São Paulo e que mandou boa sorte e feliz campeonato para você, Rubinho. Ele faz uma pergunta nessa direção, ele diz o seguinte, parece que os pilotos na Índia são mais felizes e mais colegas e que os pilotos na Fórmula 1 apresentam um clima de tensão e o semblante sempre fechado. Existe essa diferença entre a Fórmula 1 e a Fórmula 1? Eu acho que isso é uma coisa um pouco... É que os de Fórmula 1 se divertem mais dentro da pista do que fora. Eu acho que é uma coisa que primeiro a imprensa construiu um pouco, eu acho que realmente o ambiente da Índia é um pouco mais sossegado, mas é uma coisa que ficou maçante em cima da Fórmula 1, é uma coisa que não é que acontece. O meu caso, acho que parte um pouco da educação, que vem de casa, de não xingar o próximo por um motivo extra, motivo... Eu acho que eu realmente não tenho motivos para xingar, não sei os ingleses, eles não vão ouvir, né? Você falou que eles não vão ouvir, tudo bem. Então, eu sempre tive problema, assim, na tomada de tempo, mas deixei passar. Então, teoricamente, eu não tenho problema com nenhum piloto lá dentro, nenhum piloto. Eu acho que isso é o grande motivo de poder ir para um briefing e conversar com todos e cumprimentar todos e dar parabéns por isso ou por aquilo, de carregar o japonês no colo, de... Eu acho que é isso, né? E a pressão da imprensa? Eu acho que isso dificulta um pouco, porque, afinal de contas, se a imprensa esteve naquela curva onde eu fechei o Irvani e onde bateu, é onde eles vão causar um certo atrito. A imprensa brasileira é melhor, lida melhor do que a imprensa estrangeira? Como é que você vê? A gente é mais tecnicamente preparado, é menos... Mais ou menos chato? Não, eu acho... Gente, é melhor coisa. Mais chato ou menos chato que os italianos, por exemplo? Eu vejo perguntas, assim, muito boas da parte do Brasil, como sabedoria, como conhecimento de carro, e eu fico muito contente por isso. Porque é chato você realmente responder uma pergunta de aerodinâmica, de carro, de cockpit, sendo que a pessoa não está entendendo nada, ele só está escrevendo para o público. Então, é chato isso. Mas eu diria que o Brasil está muito bem situado nessa parte. E, Rodinho, nessa questão aí da imprensa, a imprensa inglesa, no ano passado, puxou bem a sardinha para o Irvani, né? Como é que foi o relacionamento? Inclusive em cadernos de avaliação de final de ano e tal, você ficou maguado? Uma coisa que eu acho que não vale nem a pena eu mover uma pena por eles, porque agora eu começo a entender por que o Ayrton tinha problema com a imprensa inglesa. Porque, simplesmente, eles colocam coisas que não são verdadeiras e fazem análises totalmente suspeitas. No nosso caso, no meu e do Irvani, tem coisas que acontecem, tem coisas que, inclusive, quando acontecem, eu tenho prazer de falar que aconteceu. Porque eu acho que na vida você ganha e perde. Não tem jeito de ser só um vencedor. Você acha que a imprensa inglesa influenciou na tua negociação, por exemplo, com o Ron Dennis, naquela fase da McLaren? Não, porque eu acho que a imprensa brasileira, por exemplo, tinha mais conhecimento do que a imprensa inglesa. Acho que eles não tinham tanta vontade de conhecer o caso, a coisa que aconteceu. Agora, Rubinho, não parece que é um equívoco ficar a imprensa inglesa defende o piloto inglês, a imprensa italiana defende o piloto italiano, a imprensa francesa e a brasileira, os brasileiros? A imprensa não está ali pra relatar o que acontece, independente da nacionalidade de cada piloto? Eu acho que é um erro. Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, nós não temos essa coisa muito grande. Porque quando o Irvani faz um tempo melhor, o Irvani faz um tempo melhor. Tem que sair no jornal. Você acha que nesse aspecto ético a imprensa brasileira está acima da... É superior, com certeza. Voltando ao assunto do Irvani, por exemplo, realmente saiu numa colocação dos 10... Eles votaram os 10 primeiros num jornal inglês. Eu fiquei em décimo colocado com o Irvani em nono. Eu não me chateei por ficar em décimo colocado, porque eu acho que a opinião das pessoas vale e, de repente, a poli não valeu pra ele. De repente, o pódio não valeu pra ele. Então, tudo bem. O que me deixa chateado é a pessoa comentar que o Irvani era uma pessoa mais rápida que o Rubinho e que estava frequentemente, por exemplo, nas tomadas desse tempo, mais rápida. No papel, existem já, o que eu quero dizer é comprovados, foi 8 a 5 pra mim. Então, isso já não pode dizer que foi mais rápido. Porque eu não gosto de falar isso, porque de repente o Irvani vai e faz 16 a 0. Agora vai ser uma coisa até chata. Mas foi 8 a 5 o ano passado. Então, eu fiquei 8 vezes na frente dele e ele ficou 5 vezes na minha frente. Então, uma pessoa não pode, porque se acontecer uma coisa, ela tem que falar sobre aquilo. Não pode realmente mudar a história. E o Irvani fez 4 pontos no campeonato quando eu fiz 19. Então, ver que ele foi conotado como o melhor piloto que o Rubinho é uma coisa que chateia um pouco. Então, às vezes, eu agora chego na Inglaterra, se tem alguma entrevista, alguma coisa, eu vou dar. Mas não é uma coisa que eu faço com muito prazer na Inglaterra, porque é uma pessoa que não está lidando com aquilo com sinceridade. Está só querendo saber a minha opinião. Rubinho, em todo o mundo, você divide a imprensa automobilística em dois setores completamente distintos. Uma minoria que gosta da parte técnica, que entende que tem um preparo específico. Uma absoluta maioria que gosta do oba-oba da Fórmula 1. Como é que você se posiciona? Qual a entrevista que te dá mais prazer? Aquele que te pergunta, sei lá, um detalhe do tipo de suspensão do teu carro, ou aquele que te pergunta que tipo de sapato você usa no domingo? Não, eu realmente gosto mais da entrevista que é mais específica do carro, ou mesmo a entrevista em que eu respondo e eu entendo que a pessoa está entendendo aquilo que eu tento explicar. Eu acho que essa é a melhor entrevista, porque o que chateia hoje em dia é algumas coisas, e que eu não nego, eu acho que é uma coisa que eu continuo... Eu precisei muito da imprensa quando iniciei a minha carreira, e eu acho que eu tenho que continuar indo nos programas onde fui, nas pessoas que me ajudaram, nas coisas que, como aconteceram, porque o Rubinho não tem que deixar de ser uma pessoa pública. Mas às vezes é chato perguntar se eu comecei no kart ou se eu comecei no turismo. Uma coisa que... Bom, Rubinho, posso ser chato para fazer uma pergunta pública? É o seguinte, quando você começou a aparecer na TV, naquele comercial da Arisco, ficou durante muito tempo, o pessoal falava, mas quem é esse cara? Hoje em dia, passa algum dia da tua vida que você não dá um autógrafo com alguém? Ou que você, sei lá, que alguém não te reconhece em algum lugar do mundo? Inclusive, você gostou da PFC, eu estou mais solto, né? O garotinho, o garotinho, o garotinho quebrou meu galho forte. Olha, tem, tem, inclusive, eu acho que isso é muito bom que aconteça com os jovens, porque eu saí do Brasil como assim, como um herói, dando autógrafo, com 16 anos de idade, aquela coisa, nossa, estou ganhando tudo, sou um herói, dou autógrafo. Cheguei na Inglaterra, nem o leiteiro me conhecia, ninguém me conhecia, e aí aquele começou a falar, poxa, mas eu não sou o herói, eu não sou aquela pessoa que mando lá no Brasil, e aqui ninguém me conhece, mas como? Mas, entendeu? Aquilo, no Brasil, era confortável para o ego, e lá fora era uma coisa que te prejudicava totalmente. Então, isso volta a igualar. Acho que a Europa é muito boa para o piloto em termos de humildade, de simplicidade, eu acho que é muito bom. Então, hoje em dia, eu ainda posso passar na Inglaterra despercebido. Na Itália? Na Itália, já não, porque com os boatos da Ferrari, aquela coisa ficou um pouco mais... Eu espero que um dia eles sejam boatos confirmados. São boatos mesmo, ou aquelas várias e tantas conversas com o Jean Toddy, ou foi o início de alguma coisa? O sonho da Ferrari sempre existiu, e sempre vai existir, e é uma coisa até ruim de falar, mas com certeza o Ayrton guiaria ainda um dia na Ferrari, e eu acho que estava mais perto do que nunca de ele conseguir alguma coisa com a Ferrari. Mas o sonho sempre vai existir, eu acho que o Jean Toddy é uma pessoa super, super honesta, e sabe lidar muito bem com a equipe, ele realmente fez com que a Ferrari crescesse. E foi por isso que, não só pela Ferrari, mas pelo contrato Jordan, foi uma coisa que eu assinei por um ano. Eles queriam, de repente, me pagar mais e que eu assinasse um contrato de dois anos, mas eu fiz questão de assinar mais um ano só, para saber se a Jordan continuar. Eu tenho o prazer enorme de continuar, porque é a família, eles realmente me fazem bem, e trabalham em cima de mim, de forma que eu tenho muita força ali dentro, e é ali que eu quero continuar. Mas se eles não tiverem a chance de continuarem crescendo, eu acho que existe uma chance de mudança, e quem sabe a Ferrari. O fato do contrato de Berger terminar no fim desse ano é uma pura coincidência, então? Por enquanto. Bem, nós vamos dar um tempo para o Rubinho reabastecer e voltamos já já com o Roda Viva. Obrigado. 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 Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que hoje entrevista o Rubinho Barrichello. Eu lembro a vocês que vocês podem enviar perguntas através do telefone 252-6525, repetindo, 252-6525, ou pelo fax 874-3454. 874-3454. Essa não é a primeira vez que o Rubinho participa do Roda Viva, eu nem sei se ele sabe disso. Em 1986, quando tinha 14 anos, Barrichello fez uma pergunta gravada para o programa de entrevista do Ayrton Senna. Rubens Barrichello sempre admirou o piloto tricampeão da Fórmula 1. Não era só o Rubinho que era diferente não, o Roda Viva também tinha outro cenário. Aproveitando a sua pergunta, a pergunta que você fez para o Senna, Rubinho, eu queria aproveitar e fazer as perguntas dos telespectadores. Há muita pergunta sobre a Ayrton Senna, lembrando que amanhã seria aniversário do Senna, e que a irmã dele está lançando um projeto, o Senna, um projeto importante para o país. O Jairo Gregório da Arujá, o Adilson de Santoro, de São Bernardo, o Eduardo Cavalho, de Santa Catarina, o Genilson Vitorino, de Itaquera, o Rodrigo Gomes, de Diadema, e o Marcelo Ortinelli, de Osasco, entre outros. Há muitas mais perguntas sobre o Senna aqui, gostariam que você falasse sobre o Ayrton Senna. Mas eu queria te lembrar o seguinte, naquela pergunta lá, que você com aquela carinha de 14 anos, você perguntou para o Senna qual era o caminho mais fácil de passar do Cate para a Fórmula 1. E ele te respondeu que era ter bons patrocínios, ter sorte para ter bons patrocínios. Qual a pergunta que você gostaria de ter feito para o Ayrton Senna e não fez? Olha, primeiro eu queria agradecer pelo convite de vir aqui, porque eu me lembro muito bem dessa entrevista, eu me lembro que foi feita para o Roda Viva, e me lembro como se fosse ontem, com aquele cabelinho rapado ali, que aliás, gordinho, estava gordinho ali, que foi com muito prazer que eu fiz aquilo, porque o Ayrton sempre foi um grande herói, e eu me lembro muito, muito, muito bem que foi no meu quarto, no cantinho do meu quarto, que eu perguntei isso para ele. Olha, eu tive momentos na minha vida em que eu não sabia se eu estava no sofá da minha casa ou se eu estava no cockpit do meu carro, por ver o Ayrton passar na frente, então era o momento que você tinha que dividir o piloto do herói, do amigo e do Rubinho como simplesmente assistindo uma prova de Fórmula 1 da melhor arquibancada possível. Foi assim que eu me senti na minha primeira prova de Fórmula 1, foi assim que eu tive que me tornar um homem, e saber que se eu tivesse que disputar uma freada com o Ayrton, eu teria que fazê-lo, e não teria que ser diferente. Mas eu acho que os momentos que eu tive com o Ayrton, principalmente no Japão, onde o Ayrton voltou a ser o menino, acho que poucas pessoas sabem disso, mas por coincidência nós estávamos, eu e o Geraldo, no Japão, e nós chegamos muito cedo ao Japão, então acabamos indo para Tóquio em vez de ir para Aida. E em Tóquio nós ficamos no mesmo hotel que o Ayrton, inclusive quando eu abri a porta do meu quarto, era de frente para o quarto dele. E do lado do hotel tinha Tóquio e Disneylândia, então o Ayrton já ficava naquele hotel há quatro anos e nunca tinha ido à Disneylândia ali em Tóquio. Então a gente estava indo e convidamos o Ayrton aí, e eu nunca vi o Ayrton tão alegre, tão menino e se divertindo ao máximo. Então eu não diria que faltou uma pergunta, mas faltou sim um pouco mais. Eu acho que todas as pessoas sentem isso, sentem uma vontade muito grande de fazer uma pergunta, de estar mais por perto, e por isso eu acho que uma coisa me ensinou hoje, eu vejo, é até meio difícil de falar, mas... Eu vejo a minha mãe, por exemplo, que dois anos atrás eu não tinha tempo de vê-la, sabe, é uma coisa que em casa, trabalho, patrocínio e você fica longe. Hoje em dia eu já... Eu arrumo um tempo para ela, então isso me ajudou. Falar em alegria, Rubinho, aparentemente você é uma pessoa extrovertida, isso nas pistas. Fora delas, existe realmente uma aura de timidez dentro de você, e complementando ainda mais essa pergunta, o que é adrenalina? Certa vez rolou aquele acidente contigo em Ímola, não? E eu acho que medo era uma das primeiras coisas que qualquer pessoa poderia sentir. E ao mesmo tempo eu li uma entrevista contigo, onde você dizia que o único medo que você tem é a solidão. Como que é essa história? É, não, primeiro eu vou pedir para ele ler o que a Fabiana falou. Por favor, o que a Fabiana falou? Não foi só a Fabiana, não foi só a Fabiana. A Fabiana pediu desculpa para dizer que você, não concorda que você seja leito com o mais feio, mas que você, além de muito bonito, é um fofo. Viu? Eu sou uma pessoa que, eu sou realmente extrovertido, gosto de participar das brincadeiras, no colégio eu era muito mandado para fora de aula pelas brincadeiras, mas no íntimo, no conquistar uma garota, no, assim, em chegar, em cumprimentar uma pessoa importante, ou participar de uma reunião, o Rubinho é uma pessoa tímida, é uma pessoa um pouco introvertida, é uma pessoa quieta nesse assunto. Quando me dão liberdade, eu realmente fico mais solto, e é o que vem acontecendo na minha vida em geral. Eu acho que a minha vida solitária, digamos assim, na Europa, me fez uma pessoa um pouco mais agressiva, mais participante. Eu acho que o ficar sozinho hoje é necessário por alguns motivos de concentração e por algumas coisas que você quer pensar e algumas coisas que você tem que realizar, escrever. Eu escrevo bastante os meus momentos de alegria, mas eu diria que eu venho me dando bem com essa coisa. Eu sou ainda muito tímido, mas eu consigo passar por cima. E o que é adrenalina? A adrenalina é uma coisa que você sente o corpo, você começa a suar frio, acho que algumas pessoas, algumas, acho que todas as pessoas já suaram frio, por exemplo, quando o avião dá aquela batidinha, a coisa que eu mais sinto, que eu realmente posso andar 300 quilômetros no chão, mas no alto lá eu fico um pouco tremendo. Adrenalina é aquilo que você não sabe se vai dar certo ou não no final e que você tenha a maior responsabilidade, a vontade e a hora de querer realmente fazer bem feito. Então a adrenalina vem no corpo como uma coisa, como um sebiom na água. É uma coisa que é difícil de explicar, mas ela vem na largada. Por favor, Claudio, só um minuto. Ele tocou no acidente, está falando em adrenalina. Se você nos permitir, nós vamos passar outra vez a imagem do acidente e seria importante, eu acho que o telespectador gostaria de saber o que você sentiu olhando lá, Rubinho, como é que... Eu sei decora e salteado. É um negócio... É bonito, né? De fora é bonito, olha. De fora é bonito. A gente tem medo de avião, ela está voando. É, meu pai sempre me avisou para levantar sempre o braço, sempre ser um cara alegre. Eu estava assim lá. De lá para cá você sonhou com esse acidente alguma vez? Não, não. É algo que voltou... Quanto ao medo, né? Quanto a coisa que... Lógico que o piloto tem um receio, tem um certo medo de algumas horas na Fórmula 1, mas o medo é igual a um farol amarelo no trânsito de São Paulo, digamos assim. Você não pode temer... Ou você vai de uma vez e passa no farol amarelo, ou para e decide que não vai. É a mesma coisa no carro. É melhor você parar numa hora de treino, analisar a situação e depois prosseguir. Porque o medo, se você existir, você não vai conseguir ser rápido. Você te passou pela cabeça parar? Não, parar num momento raro, assim. Você para um pouquinho, pensa e já vai de novo. Mas parar... Por exemplo, o acidente... Depois do acidente, você pensando, vou parar com essa história. No sábado morreu o Heisenberg, no domingo morreu o Ayrton. Não te passou nada na cabeça, seja. Não dá para pensar isso, porque é a coisa que eu mais gosto, é a coisa que eu mais amo em toda a minha vida. O que você acha da equipe Williams estar sendo, ou pode vir a ser, responsabilizada criminalmente pela morte do Senna? O que você tem a dizer sobre isso? Eu vi muito sobre isso e... Eu não acho que alguma pessoa dentro da Fórmula 1 faria alguma coisa de propósito. Isso é um caso encerrado na minha cabeça. Mas por negligência não poderia ter havido... Eu acho que não, porque no caso de uma Sintec, de uma Pacific, por problemas de dinheiro, eles não têm condições de trocar as peças, por exemplo. E isso pode acontecer, pode haver fadiga na peça e pode haver um acidente. Mas no caso da Williams, que cuida, que troca, é impressionante como o tempo vai passando. E a própria Jordan hoje usa uma pastilha de freio, acabou o treino e joga fora. É uma coisa que acontece no dia de hoje. E a Williams é muito mais. É uma coisa que já aconteceu, já passou a fase de problemas financeiros. Então, não existe isso. Então, eu acho que há uma culpa. Eu acho que eles teriam que admitir o fato da coluna ter quebrado. Mas eu acho que eles não têm que ser culpados criminalmente, porque é uma coisa que não foi proposital. É uma coisa que aconteceu, porque tinha que acontecer. Rubinho, essa é uma coisa, até uma conversa muito desagradável, chata, lembrar tudo isso, mas jornalisticamente a gente é obrigado a entrar nesse assunto. Você teve um acidente na sexta-feira. O Ratzenberg morreu no sábado. Existiu um clima muito pesado em Imola, naquele final de semana. E há quem diga que o Ratzenberg morreu realmente na pista, na hora em que ele bateu na Vila Neve. Mas só foi noticiada a morte dele no hospital de Bolonha para que a corrida pudesse acontecer. Entre vocês, pilotos, depois da morte do Ratzenberg, veja bem, antes da morte do... Você não estava, mas pelo que você ouviu posteriormente. Aquela corrida não devia ter sido suspensa? É, eu acho que sim. Isso foi discutido na GPDA, que é a Associação dos Pilotos. Eu acho que quando existe algum tipo desse, nem que a pessoa tenha falecido, eu acho que alguma coisa grave se aconteceu é porque existe algum erro. Então a coisa tem que ser revisada. O Christian me disse que na relargada, depois do acidente do Ayrton, a comunicação é que ele estava bem, que já estava voltando, e não tinha problema algum. Foi dessa maneira que ele largou para a segunda largada, porque ele me disse que senão não largaria. Então houve uma falta de informação, uma coisa errada. Eu acho que a relargada ali foi totalmente errada. Realmente não teria que ter... Em cima dessa tua resposta, então não existe ética e não existe o lado emocional entre aqueles que dirigem a Fórmula 1. Alguém disse que a Fórmula 1 é um grande negócio. É apenas um grande negócio? Ou Cândido, existe esse lado emocional e até por haver esse lado emocional alguém escondeu a verdade para que o jogo continuasse. Mas eu acho que pela falta de tempo, pela televisão, por aquela coisa toda, não teve tempo da informação correr. Porque foi muito... Eu estava em casa na Inglaterra quando eu vi o acidente e em menos de meia hora a corrida já estava acontecendo novamente. Então, acho que pelo fato de acreditar que o Ayrton era imbatível, era uma pessoa que nunca aconteceria nada para ninguém, para ele, inclusive, eu acho que a corrida continuou, os pilotos nunca pensaram que poderia acontecer aquilo e a informação não aconteceu. A informação ficou naquele círculo de médicos e de pessoas que ficaram em volta do carro. Hoje você assina a superlicença sem nenhuma reserva mental? Não, hoje, juntamente com a GPDA, eu tenho coisas que eu não aceito na superlicença e que nós estamos lutando para que seja modificada. Vai ter greve, não? Não, acho que não. Acho que a coisa vai ser modificada. Essa reunião de quarta é em cima disso? Acho que é em cima disso. Total, em cima disso. E também é assunto segurança em termos de pista. Mas é uma coisa que é muito, sabe, é aí que a coisa tem que começar... Eu acho que é daí que a GPDA tem que ter mais influência no círculo todo porque, afinal de contas, é nós que dirigimos, é nós que sabemos do quanto é perigoso. Talvez, Caio, vai explicar melhor essa questão da superlicença que muita gente pode não saber. Os pilotos têm que assinar um documento em que esse ano, praticamente, eles estão renunciando a qualquer ação contra a FIA. Eles se entregam pés e mãos atadas e não vão reclamar de nada mesmo se vier a sofrer um acidente mortal. Ian, por favor. Com relação à segurança, Rubinho, os motores reduzidos de 3,5 para 3 litros, uma perda aí de 150 cavalos, uma configuração aerodinâmica bem reduzida e os carros mostraram no último teste em Estoril que estão quase tão rápidos quanto na configuração do ano passado. Essa velocidade da tecnologia, dos engenheiros, não pode, no decorrer do ano, fazer com que há mudanças de regulamento, como aconteceu no ano passado. No ano passado, houve várias mudanças após principalmente o acidente de Imola e esse ano não pode incorrer no mesmo erro? Eu acho que vai chegar um momento onde as mudanças estão indo para um lado. O lado de que nós precisamos de menos aerodinâmica, o pneu diminuiu, menos potência, o que acho, o que acho certo, apesar de que poucas pessoas sabem, mas eu tenho quase a mesma potência que eu tinha com o Hart no ano passado. Então, não mudou muito, mas eu acho que vai chegar um momento em que nós teremos que voltar tudo para trás. Nós teremos que fazer um carro quatro segundos mais rápido, mas um carro mais seguro para o piloto dirigir. Porque, afinal de contas, os engenheiros são muito bons nesse sentido. O Irvine é muito rápido de velocidade. Então, eu vou ter que fazer aquela curva para embaixo, queira ou não queira. Entendeu? É uma coisa que vai acontecer. E, antigamente, eu faria aquela curva com muito mais suave. Hoje em dia, eu entro totalmente de lado, mas eu estou para embaixo do mesmo jeito. Então, vai chegar um ponto, eu acho que o carro está num limite favorável, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que dar de volta tudo aquilo que tinha do passado e dar a chance de... Porque eu acho que pelo menos a coisa que eu peço e que a gente sempre falou na GPDA é que voltar o pneu grande. O pneu grande faria o maior arrastro. O arrastro, quando você roda, ele pararia muito mais fácil. É uma coisa necessária. Os circuitos têm acompanhado a segurança dos carros? Quer dizer, está coerente? Não, após o início da GPDA, todos os circuitos têm melhorado assim, de zero para 100. O circuito de Silverstone é o circuito mais seguro no circuito da Fórmula 1. e com certeza é um circuito que melhorou muito em termos de segurança e era um circuito muito rápido antigamente. As curvas rápidas, algumas delas permaneceram, mas muito mais seguras. Rubinho, logo após o acidente do Senna, o Piquet disse aqui que a Fórmula 1 sem, com absoluta segurança, não existe. Quer dizer, que o risco faz parte da competição. Quer dizer, você acha que a 300 km por hora existe alguma segurança? Não, acho que não é a segurança total. Apesar de eu me sentir mais tranquilo dentro ali do carro amarrado do que na estrada indo daqui para o Rio de Janeiro, é uma coisa real. Acho que toda pessoa sentiria isso. Não que eu esteja criticando total, mas eu, por exemplo, já que eu toquei nesse assunto, eu acho que no Brasil deveria existir uma reeducação quanto ao trânsito, quanto às ultrapassagens, quanto à educação, porque eu fui parado outro dia na estrada por estar na direita e pela pessoa achar que eu passaria aquele carro pela direita. E isso era totalmente errado, porque você não tem nada para fazer, você tem que ficar na direita. Depois, num certo momento, dá a seta para a esquerda para ultrapassar. as pessoas sentam na esquerda e ficam lá a vida inteira. E era um policial que estava na esquerda que me criticou. A proposta do trânsito no Brasil, o que você acha dos rachas? Quer dizer, nós temos perdidos um número imenso de jovens que se julgam na condição de pilotos, vão para as ruas da cidade sábado à noite e se rachas. O que você pensa dos rachas? Os pilotos brasileiros são bons porque existem os rachas? Eu acho que também nisso, eu já fui menino e continuo sendo quanto à velocidade, então acho que a punição deveria ser maior quanto a esses rachas, quanto ao que acontece. Acho que é tão bonito você, inclusive, participar de um racha dentro da pista como acontece em São Paulo, as pessoas vão lá para tirar a corrida, o único problema é que acaba a corrida e eles continuam disputando fora, eles vão para casa disputando, então esse é um problema. Eu não sei realmente o que teria que fazer porque eu já fui menino e eu já não participei de racha, mas já vi pessoas falando olha ali o Rubinho Barrichello, vou passar por cima dele e eles começam a mexer um pouco com o sangue e você acaba indo atrás. Não foram muitas as vezes, mesmo porque se eu estou sozinho ainda estou respondendo pela minha pessoa, mas acho que se tem alguém é muito perigoso, mas eu acho que realmente não é bonito. Eu vi outro dia na televisão uma pessoa, inclusive um negócio louco, uma pessoa estava dando um cavalo de pau, o companheiro estava batendo na roda de trás que rodava e ele batendo para mostrar que aquilo estava no total controle e uma brincadeira de mão sempre acaba dando errado, meu pai sempre falou, então é uma coisa que não deveria acontecer. Rubinho, falando em vandalismo, o que você acha de ídolos como o Edmundo e como o Maradona e essa gente mais para rebelde que é a antítese daquilo que você é? Eu acho que não é nem muito diferente, eu me seguro mais, tem vezes que eu realmente fico nervoso e acontece isso e às vezes eu até espero, porque na verdade algumas vezes e principalmente hoje como há uma hora sede da imprensa algumas coisas saem erradas, erradas, então eu tento de uma certa forma fazer com que a pessoa não entenda que só porque eu estou na Fórmula 1 e hoje o povo espera muito mais do Rubinho que eu posso fazer isso, não é exatamente nada disso, é que simplesmente algumas coisas não podem ser feitas e tem que ser feitas no momento certo. Acho que é uma questão de limite então. É uma questão de limite, é uma questão de explosão. Eu sou muito explosivo nos meus 5 minutos, eu brigo com você agora, em 5 minutos eu quero fazer alguma coisa, mas se eu segurar... É aquele temperamento sueco, né? Você nunca quebrou a câmera na Inglaterra, né? Oi? Nunca quebrou nenhuma câmera na Inglaterra. Não, não, não. Mas eu acho que é uma coisa de explosão, é uma coisa que o limite tem que ser um pouco mais baixo, com certeza o Edmundo agora vai ser uma pessoa diferente depois de tudo que passou. Acho que a punição entra nisso também. Acho que vai ser muito melhor. Você nasceu no ano que o Brasil conquistou o primeiro título de campeão com o Emerson. Você passou a infância e a juventude assistindo vitórias de Ayrton Senna e Nelson Piquet. Você, como piloto, você se inspirou em algum deles como piloto? No estilo de pilotagem, no estilo de acerto de carro, você teve alguma inspiração num ou no outro? Acho que tem coisa que você aprende na infância que não tem jeito, você acaba copiando. Então, eu tinha certeza que a Ana Cristina que sentava na minha frente no colégio, que ela ia fazer melhor que eu, então eu ficava copiando do dela, porque ela fazia melhor que eu, não tinha jeito, era melhor eu nem escrever o copial do dela. mas, de uma certa forma, eu acho que a originalidade é uma coisa que tem que predominar no estilo de vida. Acho que a pessoa tem que ser exatamente como ela é. Então, eu me lembro muito bem, eu estava sentado no Laranjinha com seis anos de idade, vi o Paulão, guiando, o Paulão Gomes guiando o estoque dele na coroa do Laranjinha e ele guiava assim, o carro estava saindo, ele estava controlando e ia, ia. No próximo treino de kart eu comecei a guiar no meio da reta assim, e para lá e para cá, para lá e para cá e meu pai falou, mas o que você está fazendo? Você está dois segundos por volta mais lenta e não vai, você está perdendo tempo. Então, aquilo, dali para frente eu aprendi que eu tenho que fazer o que eu sei e o que eu consigo. Às vezes, você pode chegar a comparar a minha cabeça com como era do Ayrton, o meu estilo de guiar, mas não é uma coisa que eu tento fazer. Muitas coisas, quando você erra, você tem que ser honesto, sentar naquela curva e ver como a pessoa está fazendo, mas não que predomine em algum estilo. Rubinho, você falou muito no seu pai aqui, falando do cavalo de pau, toda brincadeira, voltou a citar seu pai. Nós temos umas imagens, um tape de você com seu pai, parece que o seu pai tem uma importância muito grande na sua carreira, é uma pessoa que está muito próxima de você. Vamos ver se a gente está no ponto? Ele tinha mais cabelo, hein? Como é só a relação com seu pai, Rubinho? A relação, primeiro, eu nasci no mesmo dia que meu pai, então 23 de maio, tenho o mesmo nome, então eu sou uma pessoa muito parecida, então às vezes quando eu, hoje ele já sabe, que eu fui de moto para o colégio e ele não contei para ele, ele descobriu aquilo, falou, mas como? Tá bom, me deixa de castigo seis meses, faz o que você quiser, mas como você descobriu aquilo? Ele falou, eu já fui criança e já fui igualzinho a você, então é realmente uma relação assim tão amigável, tão parecida, que nós nos damos assim de uma maneira super bem, eu sei quando o meu pai está nervoso, quando o meu pai tem algum problema e eu sei quando ele está chateado ou quando ele está contente e eu sei como fazer o meu pai contente, então é diferente, é uma coisa que meu pai é o meu melhor amigo, é com quem eu conto, é com quem eu falo tudo, com quem eu participei de tudo e com quem eu vou participar por quanto eu puder, eu acho que meu pai não tem, não tem nem aqui, se eu estiver acordado, agora ele já está chorando, mas ele... Agora no esporte, o Rubão está vendo lá, o Rubão estava mais para um goleiro meia sola, do que para piloto, agora parece... Você não sabe o que ele jogava de goleiro, não é porque eu sou filho dele, não é? Eu sou do Nilda, agora me disseram que a dona Indelique está boa de volante, é verdade? É, minha mãe participou inclusive da prova do batom e chegou em segundo, a baixinha não mole. A minha mãe chegou em primeiro. Então, na hora do vamos ver tecnicamente e tal, quer dizer, a tua mãe tem mais know-how para dar um palpite do que o Rubão, que ela já esteve lá, é isso por aí? Olha, a minha mãe guia muito bem, apesar de que um dia ela errou uma marcha na subida, bateu no carro de trás, eu prometi que quando eu fizesse 18 anos eu nunca mais sentava do lado dela, mas ela guia muito bem. Rubinho, domingo que vem a gente tem aqui no Brasil a Estélia da Forte Costa que é a equipe toda do Brasileiro, está aparecendo aí debaixo do maior esforço, a que está dando chance aos brasileiros de novo vai ter o Roberto Moreno e o Pedro Diniz. Me diz uma coisa, gente, esse panorama da Fórmula 1 os custos cada vez mais altos, cada coisa, cada dia mais caro, é mais uma tremenda maluquice ou é viável? Como maluquice? Explica que é do irmão dela aí. Eu acho viável, eu acho que sim que é viável, eu acho que a pessoa não pode desistir e eu acho que isso é igual, igual, igualzinho quando o piloto brasileiro vai morar no exterior. Se ele passar pelos dois primeiros meses ele passa para o resto da vida. Se a Forte Costa passar pelos dois primeiros anos ela passa para o resto da vida porque os dois primeiros anos são os momentos mais difíceis, é a falta do dinheiro, é a falta de teste, é as pessoas não acreditando, falando mal, entendeu? E eu me orgulho... Se daqui cinco anos estiver que nem a Jordan já está ali, eu acho que a Jordan é uma equipe que deu certo, uma equipe que batalhou muito, que foi, que é inclusive mais forte que a Benetton nos tempos antigos. e eu me orgulho de poder sentar do lado do Pedro e falar, Pedro, essa curva aqui é de quinta, aquela é de quarta, porque eu acho que o brasileiro precisa de ajuda. Eu vejo, eu moro junto com o Ricardo Rossetti, com o Walter Salles, com o Roberto Xavier e eu me orgulho realmente de estar participando com eles, de ensinar, coisa que eu tive com o Ayrton, tive com o próprio Nelson, com coisas de contrato, mas eu acho que o brasileiro precisa de mais ajuda ainda, precisa de um contato assim, olha, não faz isso porque isso está errado. Então, com o Pedro, eu acho que na Fórmula 1 a gente vai ter uma relação super boa. Rubinho, você tem uma união com o Gary Anderson, ótima, um relacionamento muito bom dentro da equipe. Você, qual o tempo do seu contrato com a Jordan? Encerra agora em 95. Nesse ano. E essa ligação com o Gary Anderson, esse binômio aí, essa parceria, você trocaria assim de uma maneira simples ou você procuraria manter dentro da equipe Jordan também em função disso? Não, eu diria que é mais do que um engenheiro. O Gary é mais uma pessoa, quando eu disse irmão, ele falou, eu posso ser seu pai, né? Ele até brincou com isso, mas é uma coisa um pouco mais forte porque ele me trata realmente não só como piloto, mas também como filho e é uma grande força ali porque o Gary é uma pessoa séria como todo irlandês, como todo inglês e eu senti no olho dele a primeira vez que eu saí do box que ele confiava em mim e eu vi um sorriso no rosto dele. Então aquilo me conquistou realmente como piloto e será difícil. Se um dia eu tiver que deixar o Jordan será bem difícil. Rubinho, você falou das suas relações com os outros pilotos brasileiros. E sobre o Christian? O que você tem a dizer? Como é a sua relação com o Christian? Vocês competiram a vida inteira. Eu vou sentir falta na Fórmula 1 porque eu acho que nós fomos tão assim, não foi tão duro assim, mas as pessoas... É um tipo de lamento semelhante ao que o Proust teve quando perdeu o Senna? Quer dizer, somos competidores, porém precisamos um do outro. Não, mas com o Christian foi diferente, foi uma coisa até um pouco mais forte em termos de que nós corremos por sete anos de nossas vidas no kart. E era aquela coisa de rival mesmo, de inimigo, de não olhar e não, porque está andando mais rápido do que eu, está falando mentira, falou que não virou aquele tempo. Porque no começo eu dormia na casa do Christian, o Christian dormia na minha casa. Eu empinava a bicicleta, ele empinava também e saía de casa junto, aquela coisa junto, quando nós tínhamos dez, onze, doze anos. E daí é que ficou aquela coisa ruim de rival. E na Fórmula 1 nós conseguimos conquistar aquela coisa de volta com uma amizade muito mais amadurecida. foi uma coisa de amigo realmente, de poder acabar, encerrar o seu dia de trabalho e poder ir jantar e conversar outras coisas. Então foi uma coisa que eu acho que nós conquistamos e que foi uma coisa boa, não só para nós, mas também para o Brasil, que precisava um pouco de alegria entre dois pilotos, uma coisa que acontecia muito original, uma coisa muito simples, não era uma coisa que ninguém pagou para que nós fôssemos amigos. Então eu vou sentir falta assim, porque eu acho que era muito legal a hora em que nós sentávamos para conversar de outras coisas, brincadeiras. Não, acho que não. Acho que o Christian fez uma coisa em que o coração mandava. Eu acho que se você não tem um assento bom dentro da Fórmula 1 depois de dois, três anos, a coisa fica um pouco pesada, porque não vale a pena. Você sabe que você vai largar em 15º, 16º. está saindo de uma categoria que é a melhor do mundo para isso, uma que é uma categoria divertida, mas não é nenhuma Brastemp. Mas pronto para provar que ele é um vencedor. Eu tenho certeza que o Christian vai vencer uma prova esse ano. E daí ele vai provar para as equipes que ele era um vencedor e ele vai voltar para a Fórmula 1. Deus te ouça. Rubinho, você não acha que esse ano a Fórmula Indy com sete pilotos brasileiros corre o risco de tomar o lugar na preferência dos brasileiros da Fórmula 1 que está só você com, digamos, como você disse, com pouca chance de ser campeão por exemplo, no mundo? Olha, eu diria que dificulta um pouco. Eu acho que a Fórmula Indy continua tendo o Maicon Andrade que eu taquei a televisão no chão depois daquela última volta eu não pude acreditar realmente de três horas da manhã eu quero fazer um negócio daquele porque é um negócio pesado. mas de qualquer forma eu acho que a Fórmula Indy é interessante de se ver e principalmente porque tem em sete brasileiros um ou dois pelo menos estarão sempre entre os dez primeiros no final da corrida. Quando você se aposentar também vai para a Fórmula Indy? Não sei. Eu acho que a Fórmula Indy é uma categoria que é válida principalmente porque ela dá chances a todos os pilotos. Então eu acho que o Christian não estava errado quando ele decidiu pela Fórmula Indy. Você falou que o Christian pode brilhar e voltar para a Fórmula 1 mas ele já teve na Fórmula 1 você acha que esse processo pode acontecer por exemplo com um Gilles de Ferran que não chegou na 1 ele brilhar na Indy e ir para a 1 você acha que pode ser uma escada? Pode acontecer como vai acontecer com o Villeneuve como de repente possa acontecer com o Paul Trace porque o que aconteceu com o Michael na Fórmula 1 foi uma coisa diferente ele disputava contra o melhor piloto e a pressão caiu em cima total então vai ter alguém da Fórmula Indy que vai querer provar que é uma categoria competitiva então eu acho que com certeza o Gil é um piloto que vai você não acha que ela precisa passar por algumas mudanças do tipo da Fórmula Indy esse negócio de o cara larga na frente tem o melhor carro e ganha a corrida já larga na frente vai até o final na frente não está ficando muito chato para ele assistir? Eu acho que na Fórmula 1 a gente vai ter que mudar um pouco como foram essas mudanças de regulamento eu acho que foram boas porque a igualdade vai reinar um pouco mais na Fórmula Indy nunca vai chegar a ser igual a Fórmula Indy porque a Fórmula Indy não é uma monomarca mas existem três tipos de chassi então fica uma coisa muito mais parecida aquela bandeira amarela daria certo na Fórmula 1 quer dizer de repente Schumacher disparou meteu 15 segundos no segundo aí mete uma amarela porque o seu Badoedo é uma escorregada lá encosta todo mundo você acha que dava certo? Às vezes não é honesto até com um piloto que batalhou muito e as táticas ficam diferentes porque aí de repente não vai valer a pena o cara largar com o tanque vazio para três paradas e não vai valer a pena porque ele vai ter que parar de qualquer jeito porque vai existir uma bandeira amarela principalmente na rua mas eu acho que a bandeira amarela na Fórmula 1 ela funciona muito bem porque as pistas não são pistas normais geralmente são pistas de rua ou oval então eu acho que é importante eu tenho uma curiosidade sobre você dentre as várias qualidades que já foram mais do que proclamadas do Rubens Barrichello você teve uma fama principalmente na época da Fórmula 3 3.000 de mau largador hoje você se considera já um bom largador você fez aquela polinabérgica ou continua precisando de uns treininhos eu fui realmente um mau largador na minha carreira de Fórmula 3 mas isso foi um momento da minha vida que proporciona hoje uma elasticidade uma tranquilidade muito grande porque foi naqueles momentos de Fórmula 3 onde eu tive a maior pressão da minha vida mesmo sendo um menino de 18 anos hoje eu me sinto uma pessoa naquele momento eu me senti tão pressionado que hoje eu me sinto uma pessoa super tranquila na largada não existia nenhum problema que o Rubinho sentava naquele carro e achava que ele tinha que ter alguma técnica para largar e eu só fui aprender quando eu vi uma corrida minha de Fórmula 3 e o Cutter largava com o pezão atolado no acelerador e tirava o pé da embreagem eu só fui aprender quando aconteceu isso porque não tem nenhuma técnica Fórmula 3 para largar existe uma técnica na Fórmula 3.000 e na Fórmula 1 porque se você jogar toda a potência vai patinar realmente mas na Fórmula 3 você não pode esquentar muito os pneus e simplesmente tirar o pé da embreagem e assim está com bastante giro então desde aquela largada que o carro morreu eu peguei um trauma daí me levaram para a pista de dragster me levaram para ver autorama me levaram porque não dava para largar e eu realmente fiquei com trauma daquilo que falava meu Deus do céu não preciso nem de uma boa corrida preciso só largar e era um trauma muito grande falando em largada uma coisa que me chamou a atenção nos treinos do historio foram aquelas largadas do Herber com a Benetton o piloto pega um carro novo e faz uma série de largadas excepcionais lembrando aquilo que aconteceu no passado você acha que tem ainda alguém querendo arrumar algum truque por baixo do pano? eu acho que o truque hoje dá para realizar por baixo do pano ele está por ali então eu também achei estranho no trem de Jerez que o carro do Herbert ele rateava muito rateava como se fosse um traction control um controle de tração então é suspeito mas de uma certa forma eu acho que ficou bem claro para que se alguém fizesse alguma coisa que vai ser banido total Rubinho a gente passou numa fase de pilotos brasileiros indo para a Europa uma fase pioneira como o Emerson e até o Piquet que foram para lá com a cara e com a coragem encarar uma vida na Fórmula 1 a partir do Ayrton as coisas começaram a ser planejadas hoje em dia o cara para querer chegar na Fórmula 1 querer ir para frente ele tem que ter uma estrutura comercial logo que ele começa na sua carreira para pensar e para calcular a sua carreira até o fim eu vou pegar uma carona também está em moda pegar carona a gente viu lá na Fórmula India tem aqui dois pilotos de São Paulo o Renato Rochino que é de Speed 1600 e também o João Osório Fonseca que também é da categoria Speed 1600 eles perguntam sobre isso quer dizer sobre o início da carreira e sobre a questão do patrocínio hoje como é difícil subir e eu lembro que o Piquet disse que antigamente você saia rico da Fórmula 1 hoje você precisa ser rico para entrar na Fórmula 1 o que você tem a dizer sobre isso? até porque você não era um cara rico quando começou eu acho que os tempos mudaram um pouco e realmente fica um pouco mais difícil de começar uma carreira sem ter dinheiro no Brasil ainda você consegue sobreviver e eu cito pilotos que eu realmente achava que eles chegariam na Fórmula 1 e não chegaram o Carcassi um piloto super bom que não conseguiu pelas partes financeiras o Renato Russo que me ensinou a andar de kart uma pessoa que tem um talento brilhante que veio andar de Fórmula Ford de novo depois de tanto tempo e agora deve andar de kart ou de Fórmula Ford ou de Fórmula 1 porque não tem dinheiro essa pessoa realmente queria ver lá no exterior e tantas outras o próprio Sala sabe tantas pessoas que tiveram chance um pouquinho e daí por algum aspecto financeiro andaram para trás eu realmente eu tenho que agradecer para o resto da minha vida a Arisco que se não fosse a Arisco eu não estaria onde estou e realmente não chegaria a Fórmula 1 de jeito nenhum mas hoje em dia você precisa sair do Brasil com uma certa segurança então todos os contratos que eu assinei foram bem assinados para que me desse a segurança de continuar sentando num carro bom porque não adianta você ir para a Europa e sentar num carro ruim que não vai adiantar nada a esse propósito Rubinho vamos rever aí as imagens dos seus patrocinadores nos bonés por favor esse cabelo eu tenho uma saudade Rubinho você está com menos cabelos mas com patrocínio para dor novo e provavelmente com muito mais dinheiro você já ficou rico você vai ficar rico na Fórmula 1 é possível ainda ficar rico na Fórmula 1 não é possível ficar rico na Fórmula 1 eu hoje em dia tenho muito orgulho e uma amizade muito maior com o Berger porque eu suas contas bancárias chegaram perto eu estava almoçando eu estava tomando café com o Geraldo no Japão na última corrida no Japão e ele vinha andando ele falou posso sentar? pode, lógico ele chegou e falou eu não quero saber o que você vai fazer no ano que vem não quero saber o que você quer fazer só que se você fizer Fórmula 1 vá pelo dinheiro você vale 5 milhões peça 5 milhões peça 10 porque o dinheiro é o que importa eu achei isso uma coisa interessante uma pessoa que inclusive é meu concorrente e entendeu falar do dinheiro eu acho que realmente na Fórmula 1 pelo que é perigoso e pela maneira de como você é um pouco o espetáculo você tem que ganhar para fazer e olha depois de tantos anos de carreira esse é o primeiro ano que eu ganho como piloto então não o Rubinho não é rico ainda não é um milionário mas digamos que hoje eu posso levar minha família para jantar fora para viajar eu acho que isso é muito mais sossegado brincadeiras à parte mas hoje eu sou um piloto que ganho para correr e isso com certeza é uma coisa que aumenta até o próprio interesse pela corrida não que o dinheiro seja essencial mas é duro você pensar que você está pagando algum dinheiro para ainda fazer o que você gosta por que você vai morar e mora com o Rubinho por favor um de cada vez em sua autoanálise quem que é o Rubinho Barrichello hoje? quem que é o Rubinho Barrichello hoje? hoje o Rubinho é uma pessoa que tenta ser o mais simples possível tenta ser o menino que ele foi no passado tanto é que eu não gosto de por exemplo quando eu vou em algum lugar onde tem muito agito que tem muitas pessoas que por exemplo um segurança tente apartar as pessoas para que saiam da frente porque o Rubinho é uma pessoa normal como todo mundo tem que passar pelas mesmas escadas onde as pessoas passam e tem que ter os mesmos problemas que as pessoas têm acho que não tem que ter nenhuma diferença hoje o Rubinho é uma pessoa que apesar dos 22 anos ama o que faz e já digamos está no auge de uma uma categoria que ele gostaria de chegar então isso satisfaz completamente sou uma pessoa super feliz bom Rubinho nós vamos dando a nossa bandeirada aqui no Roda Viva mas antes eu gostaria de dizer o seguinte que chegaram mais fax dizendo que você não é o mais feio entre eles da Márcia de Freitas e tem um bastante curioso aqui que é o do Sérgio Vila de Olinda que diz o seguinte Rubinho você é um gato e eu gostaria de ler para você também um outro fax do Ricardo Schumacher do setor A de Interlagos e que ele diz o seguinte saiba que um Schumacher torce por você e que você faça tudo que sabe na corrida em Interlagos obrigado bem o Roda Viva encerra aqui tendo entrevistado hoje Rubinho Barrichello que nesse domingo será a grande esperança brasileira em Interlagos eu gostaria de agradecer a bancada de entrevistadores a sua atenção e desejar uma boa noite e uma boa semana para todos Música 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 Legenda Adriana Zanotto